Estou apaixonada por mim? Isso já tem um bocado de tempo. Também estou, Pauphonse. Mesmo que não pareça, eu também te amo. Por que está chorando? É que outra vez está debochando de mim. Não acredita em mim, então? Está bom. Eu tenho que acreditar que você me ama um montão de tempo. Como tem um montão de tempo se tem apenas uns dias que nós nos conhecemos? Bom, é que você acabou de me conhecer, mas... eu já tinha te visto duas vezes. Antes de vir morar aqui, nessa casa. Desde a primeira vez, eu vivo sonhando com você toda noite. Eu já vou, mamãe. O que está olhando? Seu irmão está com aquela menina. Tomara que não comecem a brigar. Onde você me viu? Ah, lá na igreja do Padre Honório. Duas vezes eu vi você rezando para a virgenzinha. Não lembro de ter te visto. Não, não. Mas é claro que não. Você nem se virou para me olhar. Eu andava bem, mas mal arrumada. Isso nem precisa dizer. Ah, e eu olhei você. Todinho, todinho, todinho. De cima a baixo. E eu fiquei lá nas nuvens. Eu fui até lá no céu e... depois disso me... me apaixonei por você. E sonhava com você e... e é isso. Eu tinha uma pretendente sem saber de nada. É, mas quando eu vim para aqui... vi que era chato e bêbado... e eu desisti e mudei. Não está mais apaixonado? Ainda está, na verdade. Eu também estou por você, mãe. Tanto que pelo seu amor... eu estou disposto a mudar. Seu irmão não suporta aquela menina. Não parece, mamãe. Agora não parece. Deixa eu te beijar novamente. Estou achando o meu irmão... muito carinhoso com ela, mamãe. Não diga bobagem, Vladimir. Luiz! Luiz! Ele está dizendo meu nome. Fui eu mesma que ensinei. Como está vendo, ele se chama Luiz. E por que o batizou assim? Luiz! Porque eu tenho que ir lá... botar comida para os meus bichinhos... que eu ganhei do meu tio louro. Você quer me dar uma mãozinha? Quer? Teu? Ah, o que tem, gente? É melhor ficar trancado no quarto, é? Bebendo? Me perdoa. Me perdoa. Por favor. Eu acabei falando demais. Mas é verdade. Bom, e aí? Vai me dar uma mão ou não? Não. Cuide disso você sozinha. Tá bom. A gente se vê. Sabe que... Eu vou me lembrar... que você disse que está apaixonado por mim. Pode ser até verdade. Mas pode estar enganado. Eu juro que não. O tempo vai mostrar que eu digo a verdade. Só uma coisinha. Nenhuma palavra sobre isso a ninguém. Ainda não devem saber. Pra ninguém, ninguém? Em absoluto. Tá bom. Eu vou direto pra gaiola... porque os meus bichinhos... devem estar já com fome. Tchau. Você está brincando com fogo, menina. E vai se queimar. Viu como só exagerava? Como pode dizer que seu irmão... vê aquela menina com amor? Tomara que não seja assim. Eu não permitiria isso, Vladimir. E eu muito menos, mamãe. Pensei que já tivesse ido. A propósito, irmãozinho... eu vi você conversando muito animado... com aquela menina no jardim. Não tão animado como você falou depois, irmão. O quê? Estava me espiando. Não, eu não. Mamãe, claro. Ela não quer acreditar que você estava seduzindo Maria. Ah, eu seduzindo Maria? Por favor, Vladimir. Se eu me interesso por essa menina... é só para me distrair um pouco. Disso eu já sei. Mas tire essa ideia da cabeça, irmãozinho. Se está pensando em brincar com Maria, esqueça. Eu não vou permitir. Com mim todos vão pastar que eu fico por aqui. Todos me dizem por aqui que faz cara de que foi que eu fiz. A vida disse e eu ouvi. Fui te querer, vim querer a mim. Ai, mamãe, o que foi que eu fiz? Juro, rapazes, que eu nada fiz. Me aguarde até que me seque. Quero falar com você, meu filho. Chegou numa boa hora, mamãe. Eu também quero conversar. Que susto, Guadalupe. Eu não sabia que você estava aí tão quietinha. Eu esqueci o sorte. Espera aí. Estava ouvindo você cantar, minha filha. Você está muito contente hoje, hein? Estou muito contente. Eu estou assim nas nuvens. É como se tivessem falado palavras bonitas no seu ouvido. Como foi que adivinhou, Guadalupe? Quer me dizer por que tanta alegria e tanta cantoria? Vai esconder de mim, menina. Não, eu acho que não. Porque também eu não prometi a ninguém que ia calar a minha boca. Sabe o que é? É que eu estou assim batendo na minha cara para ver se eu acredito no que aconteceu. Ah, é? E por que, minha menina? Ah, é porque... Porque ele me beijou aqui, olha, na minha boca. Vi que falava com aquela menina no jardim. Fico feliz que não tenha brigado com ela. Acho que é melhor tentarmos viver em paz. Mas não é dessa menina que eu quero falar. E sim de mim. Da minha vida. O que quer dizer, meu filho? Que eu decidi mudar, mamãe. Mas por que você deixou, menina? Ah, porque ele disse que estava apaixonado por mim, tá? E você ainda acredita? Ah, nem tanto, Guadalupe. Eu disse a ele que ainda ia pensar porque eu achava que ele estava debochando de mim. Mas não duvide, minha filha. E o seu Luiz Fernando faz muito mal em brincar com você, Maria. Se eu não fosse só uma empregada nessa casa, eu juro que dava uma surra nele como se fosse o pai dele. Não, não, Lupe. Olha, vem cá. Senta aqui, senta aqui. Escuta. Eu não quero que você solte essa língua. Olha, ele me pediu para guardar segredo. Ah, que segredo? Bom, é que... Que me deu um beijo na boca. E que está apaixonado por mim. Ah, isso é mentira. Ele não pode estar apaixonado por você. Porque vocês são muito diferentes. Claro. Por acaso acha que eu não sei que ele é ricaço e que eu sou pouca coisa? Ah, e se você sabe, por que dá ouvidos a ele, menina? Mas é que eu me senti tão bem nos braços dele que são assim tão fortes que eu vi até a Estrelinha quando ele me beijou. Foi um beijo assim todo açucarado. Ah, o Luiz Fernando está te enganando, menina. Que isso, que isso, que isso? É ruim, hein? Isso é o que ele pensa, mas eu juro que não, Guadalupe. Eu agora vou ficar bem esperta. E se ele gostar muito de mim, pode deixar que eu vou dar muita atenção para ele. Mas se eu achar que ele está curtindo com a minha cara e quiser me dar uma apunhalada no peito, eu vou descontar, Guadalupe. Eu desconto. Ai, Deus te proteja, menina. Ah, não se preocupa, Guadalupe. Porque, meu Deus, e a minha madrinha, meus pais que estão no céu e a minha virgenzinha de Guadalupe me protegem. Eu pretendo agradar o papai terminando meus estudos, trabalhando. Isso é verdade, meu filho. Também estou disposto a agradar a senhora. Bom, eu... O que é? Que eu demonstre juízo, não? Que me case com Soraya. É a indicada para sua esposa. Eu me casarei com ela. Terei um lar, filhos. Eu disse que vou mudar e mudarei. Ah. Luiz Fernando disse mesmo que queria casar comigo, Tia Vitória? Foi o que ouviu. Por isso, não perca tempo e convide-o para sair. É um bom pretexto. O início da temporada da ópera amanhã à noite, não? Magnífico. Esse será o começo, querida. E eu recomendo que, a partir desse momento, não se separe de Luiz Fernando até chegar a se casar com ele. Sim, Soraya. Estou preparado para a noite. Tia Vitória está contentíssima. Já me contou que você decidiu mudar de atitude. E também que gostaria de se casar comigo. Primeiro, a gente fica um tempo namorando para a gente se conhecer melhor e não ter que enfrentar um divórcio. Eu concordo com você. Bom, Soraya, então, a gente se vê à noite para ir à ópera. Desculpem, eu estava conversando por telefone com a Soraya. Ai, droga, com aquela nojenta... Menina! Deixa ela, mamãe. Soraya quer ir comigo hoje à noite à estreia da temporada de ópera. É claro que estão todos convidados. Obrigada, filho. Irei com vocês. Eu tenho prova amanhã. Eu prefiro ficar em casa descansando. Você também está convidada, Maria. E eu? Bom, se quiser ir, é claro. Não, é que eu nunca fui a uma coisa dessa. É igual a circo? Como é que é? Não, não, é outra coisa. Mas é uma coisa muito legal e eu vou gostar? Eu acho que sim. É um teatro. Eu queria conhecer esse teatro, mas... E o senhor, tio Loro? É uma coisa que você certamente não entenderá, Maria. Mas tem cores, música, brilho e tudo isso vai te deslumbrar. O senhor deixou ir, tio? Acho que não é prudente, papai. Eu também acho. Por que não? Se a levarem, e desde que vocês me prometam que não vão ficar implicando com ela, pode ir. Mas ela tem que ser vestida para a ocasião. Acho isso impossível. Tenho que usar. Encarregue-se de arrumá-la, Vitória. Ah, não, não, não. Eu não aceito esse compromisso. Não se preocupe, papai. Guadalupe e eu arrumaremos a Maria. E vai ver como ela vai ficar linda. Nossa, como você é boazinha comigo. E nesse teatro tem um montão de menina bonita? Muitas mulheres bonitas, bem vestidas, bem penteadas, com joias. Vai ver, Maria. vai gostar muito. Eu não vou. Por que não, Vitória? A razão é óbvia, não acha? Eu pretendo ir. Conte comigo, Luiz Fernando. Será um prazer. Esta noite vão levar a Marginal à ópera. Ai, que horror. Dá pra ver que o seu Luiz Fernando quer debochar dela. Pois ele faz muito mal. A menina não faz mal nenhum a ele pra ele debochar dela. E acha pouco ele ter que aguentá-la aqui mesmo sem poder vê-la nem pintada? Olhem, se arrumarem bem essa menina, ela vai ficar lindíssima. Talvez o Luiz Fernando tenha uma surpresa muito agradável. Vai ficar ridícula, como sempre. Tão ridícula que vai ser motivo de riso de todo o teatro. Só estava vendo se ficava bem de uniforme. Você é minha preferida, bombom. Nossa, mas que bacana. Hoje à noite eu vou me divertir pra caramba. Esta noite vai ser para você como a da Cinderela. E quem é essa menina? Cinderela é aquela menina dos contos de fada. Você não a conhece? Ah, claro que eu conheço. Eu, às vezes, acho que eu sou como a Cinderela. Principalmente quando eu sonho com... com um rapaz que eu conheço e me sinto uma Cinderela e ele vira meu príncipe. O bom é que não existe quem acabe com toda essa inocência. Não é verdade, papai? Isso mesmo, filho. Por mais maldade que exista no mundo, para as crianças sempre existiram fadas, lugares encantados e pessoas boas. Ai, a minha madrinha vai ficar muito contente quando veio lá no teatro. Ela gostava muito de ver aquele pessoal rico. Sabiam que ela trabalhou como empregada em muita casa de rico? Você também vai chegar a ser rica, Maria? Não, Nossa Senhora, Deus me livre. Eu não quero ser rica e nem tão tão dura. Por que não? Não. É que vocês me desculpem, mas para mim, todo mundo rico é como Judas.